Bom dia, estamos reunidos aqui com a missão especial de licitação com abertura da tramada do preço de 33 de 2020, que tem por objeto a readequação do controleiro central de via urbana, incluindo serviços preliminários com remolições, retirado, transporte de produtos de execução de meio fio e sarjeta, supleito e base, remecementos de equipe, serviços de organização, sinalização de trânsito, treinagem e placa de comunicação social da do profeiro central da Avenida Amapá, município de Marana, com área de 1.011 metros quadrados, com pras aumentas vias de execução, com recursos do Governo do Estado do Paraná e contrapartida da Avenida Municipal do Programa Paraná-Cidade e da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Governo do Estado do Paraná. Apesar de ter realizado todas as publicações legais, divulgação através do site do município, nenhum emprego se interessou do estado do Sertano, sendo mesmo de entrar no deserto. Então a comissão de licitação realizará a rata do Sertano, em seguida com o estado do Estano um Programa Paraná-Camiento social da Avenida Amapáia na Universidade de при Noticias de la semana que estudamos todos os absurdos! Amém. 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 Obrigado. 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 Obrigado.